E percutiram aquela carta do ex-presidente do Goiás, o Paulo Rogério Vieira, que foi enviada aos conselheiros do maior do Centro-Oeste nesta última quarta-feira. Veio à tona aqui pra gente e dentro dela, além de algumas explicações, uma insatisfação com o atual estatuto, já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar pra vocês na tela final. Paulo Rogério também colocou um ponto que a gente já vinha discutindo aqui nos últimos vídeos, as informações sobre SAF, que existem gestores no clube que hoje buscam investidores para o Goiás. Isso relacionado, obviamente, também ao aspecto de SAF. Paulo Rogério, quando deixou o clube, ainda no final do ano passado, ele já tinha comentado que o Goiás, que ele ficaria responsável principalmente pela questão de buscar os name rights, um patrocinador, para o estádio, completar a serrinha. No mais que não iria palpitar no clube, voltar a ser presidente ou algo nesse sentido no futuro. Até mesmo nas declarações recentes ele voltou a afirmar esse mesmo trecho. Então, um cara que está sim antenado, teve negociações próximas em relação aos name rights em 2021, não parece algo que vai sair do Goiás agora, mas o Verdão hoje ele pensa primeiramente nesta questão da SAF, que pode inclusive chegar junto com a parceria, por exemplo, para completar 100% das obras na serrinha. E o parágrafo que ele acabou citando sobre esse assunto, eu vou deixar pra vocês aqui passando, abre aspas. Conheci os atuais gestores Goiás executivos pelo fato de necessitarem de algumas informações e prontamente fui até eles e trocamos ideias necessárias. Sempre mantivo uma cordialidade com todos e vice-versa, não poderia ser diferente, mas limitado apenas ao solicitado, sem intervenção alguma na gestão e nos caminhos do clube, que é correto da minha parte, sem me colocar em meu devido lugar. Pois bem, de três meses pra cá, meu telefone não parou mais. Associados, conselheiros, torcedores e imprensa me pedindo pra voltar a aparecer da entrevista, para tentar unir o Goiás, mudar o rumo do ano e etc. Relutei bastante, muito chato isso. Tem um parente no comando, agora sim, um parente no comando do conselho, no caso o Edmil, outros por trás buscando investidores. Voltar ao estresse do futebol, confusão, briga e... aliás, briga, mas dizia a todos que iria ver com carinho o que estava acontecendo. Pois já tinha chegado até informações previdenciadas do que estava fazendo sobre o futuro do clube e via que, narrando aos conselheiros, não era o que de fato estava acontecendo. Tem muitos amigos no Brasil, seja no futebol, seja nas finanças ou na gestão, nada acontece sobre o Goiás e no Goiás que eu não queira saber que eu não consiga. Fecha aspas, esta escrita, este trecho aí da carta que fez o Paulo Rogério Pinheiro, mencionando que existem, pela fala, pela escrita, não dá pra saber se é um familiar dele também, porque ele fala que tem um parente no comando do conselho e outros por trás buscando investidores. Então, assim, eu não sei se esse outros por trás, vamos dizer assim, seria familiares dele também, mas, obviamente, é um assunto que a gente já vem comentando com... já com recorrência aqui no canal. O Goiás que, segundo informações do André Rodrigues, uma empresa austríaca demonstrou interesse em adquirir a SAF do Verdão. O valor seria de 150 milhões de euros, algo na casa de 900 milhões de reais, por 70% do futebol do clube. O Paulo Rogério, que desde o ano passado já vinha falando sobre isso, a importância do Goiás mudar o seu estatuto para abrir negociações com uma empresa. O Goiás, no seu antigo estatuto, nem sequer poderia conversar sobre esse assunto. Agora, mudando ele, pode. Só que, segundo também dessa escrita, das falas do Paulo Rogério, o estatuto não é tão simples, tão favorável, vamos colocar assim a SAF, quanto ele imaginava. Enfim, são alguns pontos a considerar no primeiro comentário. Sobre SAF no Goiás, até o Paulo Rogério Pinheiro, ele deu uma declaração no ano passado, onde ele estimou um valor. Isso não é um valor oficial, etc. Mas ele, segundo algumas consultorias que o Goiás fez, o clube teria a capacidade de arrecadar cerca de 2 bilhões de reais com um possível investimento estrangeiro. Conseguindo isso, seria para os próximos 10 anos de futebol, sendo 100% investido desse valor no futebol do Goiás. Essa foi uma estimativa que levantou o Paulo Rogério Pinheiro no ano passado, também veio essa informação na época na rádio Band News. O valor oferecido ao Goiás, ele... a gente revelou basicamente só esse grupo austríaco que já teve participação com a Red Bull, que já teve o interesse de comprar o América também. Esses 900 milhões de reais. Só que a gente não sabe por quanto tempo seria isso, né? A única informação é de quem é. 900 milhões e 70% do futebol do clube. Mas a gente não sabe se vai ser investido quanto disso para a estrutura do Goiás, quanto no futebol, em quantos anos. Será que vai ter parcela da Serrinha? Enfim, a gente não viu absolutamente nada sobre esse assunto. Eu vejo assim como a única saída para um Goiás que já viu que não dá, tá? O Goiás da forma que é gerido, quem está por trás do clube também, o torcedor que tem essa... Vamos colocar assim, esse pressentimento que seria melhor sem ninguém ali. Pode estar certo ou pode estar errado, tá? A gente não tem como prever o futuro. Só que eu gostaria de ver um Goiás mais profissional. Pensei que isso poderia acontecer com a mudança do estatuto. Não é bem isso, né? Que a gente enxerga nessa temporada. Ser profissional não é exatamente só dar resultado, mas eu penso que a SAF, ela é assim, fundamental para você ter.